Hoje eu estarei ensinando como fazer uma live no Instagram através do seu computador, seja ele Windows ou iOS, sem custo nenhum com aquilo que você tem, usando ou uma webcam ou seu próprio celular como webcam ou uma câmera, Canon ou Sony. Seja muito bem-vindo a este vídeo, você sabe que este não é o conteúdo do canal, mas eu sempre gravo alguma coisa aqui que eu vou aprendendo e vou utilizando para poder ajudar e passar conhecimento. Espero que esteja ajudando você e por isso eu peço para você deixar o seu like para que este vídeo alcance mais pessoas e se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei prazer de responder cada uma das dúvidas. Vamos lá então para este vídeo, eu vou compartilhar minha tela com você. A primeira coisa que você vai precisar é do OBS, todos conhecem o OBS Studio. Você baixa ele para a sua versão, ou seja, Windows ou Mac ou Linux. Eu estou usando a versão do Mac e eu já tenho baixado no meu computador. Se você tiver a versão Windows, baixe para o Windows. Assim que você fizer o download do OBS, ele vai abrir no seu computador, provavelmente dessa forma. E agora nós vamos configurá-lo para transmitir no Instagram. Você vai clicar em OBS aqui em cima, ou vai estar escrito OBS também no Windows. Preferências. E aqui você vai ter que fazer a configuração na aba vídeo. Clica na aba vídeo. Está vendo aqui nas proporções? Nós vamos ter que inverter as proporções. Então, ao invés de você usar essa daqui, que é 1920x1080, nós vamos usar 1280x720. Desse lado eu vou colocar 720 e do outro lado, 1280. E aqui embaixo eu vou repetir. Eu dou um OK. Pronto. Agora eu já tenho a minha tela vertical para poder realizar a transmissão. Eu vou adicionar as minhas câmeras. A primeira câmera que eu quero adicionar é a minha webcam. Eu vou clicar aqui no mais, vir em dispositivo de captura de vídeo. Vou digitar aqui o nome. Eu vou digitar aqui webcam. Para eu realmente saber depois quais câmeras eu estou utilizando. Cadê aqui? Está em HD. Câmera. Pronto. Estou com a minha webcam aqui posicionada certinho. Está aqui. Está vendo? Só que você vê que ela sempre é introduzida de forma paisagem. Eu tenho que virar essa imagem ou usar ela assim mesmo. De que forma? Eu posso enquadrar ela no vídeo. Puxando pelas laterais aqui. Usar ela assim. Ou eu posso usar ela menor assim e criar uma máscara, uma imagem aqui. Live da noite, live de domingo, live de sexta. Escrever aqui em cima. Deixar aqui embaixo um degradê para poder subir os comentários. Pode acontecer dessa maneira também. Ou eu posso virar para que as pessoas assistam de forma paisagem. Hoje eu vou falar para você que eu não sei qual é o melhor mais. Eu já vi muitas pessoas transmitindo, muitas, muitas pessoas transmitindo de forma paisagem. Muitas pessoas transmitindo de forma retrato. Já não existe mais uma regra. Aí eu clico aqui com o botão direito do meu mouse. Vou em transformar. Girar 90 graus sentido horário. Pronto. Girei. Agora eu enquadro. Minha câmera está vendo que ela é um pouquinho maior. Eu vou ter que enquadrar, vou ter que fazer as percas aí, que é a minha sangria. Enquadro. Pronto. Agora eu vou ter a minha live no sentido paisagem. Lá no Instagram vai ter um efeito interessante, porque a pessoa vai ter que pegar o celular dela e fazer assim, né? Ela vai ter que virar o celular também para poder assistir. Eu vou tirar essa daqui do ar. Vamos tirar aqui no olhinho. Eu vou introduzir mais uma câmera agora. E qual que eu vou introduzir? A do próprio celular. Certo? Parece que eu estou sendo redundante, né? De usar o próprio celular para fazer a transmissão. Mas na verdade não. Na verdade, eu quero ter um controle maior da cor do meu celular, do contraste. Eu quero ter uma qualidade melhor de envio de sinal para o Instagram. E aí você coloca o celular de sua preferência. E aí eu vou estar usando o Wiri1. Eu não vou ensinar a instalar o Wiri1 aqui, nem no celular, porque eu já tenho um vídeo. Eu vou deixar um card agora, aqui em cima, para você ir lá e assistir como instala o Wiri1. E eu vou conectar o meu celular através do Wiri1. Pronto. O celular está na mesma posição praticamente da webcam. E aqui, ao invés de eu selecionar FaceTime HD câmera, eu vou selecionar o Wiri1 webcam. Pronto. Olha lá a minha câmera lá. Agora eu já estou aqui. Está vendo? Pronto. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Ou eu posso deixar um pouco maior e fechar mesmo, assim, deixar meu rosto bem maior aqui na hora da live. Eu posso fazer isso também. Deixa eu colocar esse celular para cá. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Posso usar ele aqui. Ou eu posso deixar ele mais afastado. E aí aparece aqui, está vendo? Eu deixo ele assim. A qualidade vai ser outra. E aí eu posso ter um controle maior. E aí eu vou ensinar algo aqui nesse vídeo. É como você ter um controle maior. Mas se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu posso ensinar mais sobre filtro. Eu posso vir aqui e colocar um filtro. Filtro de vídeo. Correção de cor. E aí, ao invés de deixar essa imagem super saturada, assim, que é igual, né? Os celulares geralmente têm uma imagem super saturada. Eu geralmente faço o quê? Eu tiro um pouco o contraste. Está vendo? Eu tiro um pouco o contraste. Tiro um pouco do brilho. E aí eu fico com um aspecto mais parecido com uma câmera. E isso me dá um aspecto melhor na hora de eu transmitir. Eu posso tirar também aquilo que está estourando. Se eu estou achando que está muita luz no ambiente, eu posso tirar também. Puxar um pouquinho o contraste. Eu gosto de uma imagem assim. Eu prefiro. E aí talvez você prefira de outro jeito. Talvez você prefira mais contrastada a imagem. E você pode ter controle sobre isso. Eu vou deixar a imagem aqui da minha preferência. E aí você escolhe a sua preferência aí. E agora eu vou conectar. Eu vou conectar a minha câmera. Eu estou usando aqui uma Sony. Mas eu tenho uma Canon também. Mas hoje eu vou só conectar a Sony. Aí você vai precisar fazer o download. Ou lá na Sony. Na página da Sony. Deixa eu desvirar isso aqui para você. E aí você vai poder fazer o download. Você vai ter que fazer o download antes. Da webcam da Sony. Ou da webcam da Canon. Os dois rodam a 720. Não rodam em Full HD. Rodam em HD. Mas dá para você conectar a câmera. Com o cabo USB no seu computador. E já sair transmitindo. Vamos conectar agora. E ver como é que vai ficar. Agora eu tenho a câmera conectada aqui no meu computador. E eu vou abrir ela aqui também no OBS. Clico aqui em mais. Novo dispositivo. De captura de vídeo. Agora eu vou colocar aqui câmera. E ao invés de eu selecionar a FaceTime HD ou o Iryun. Eu vou selecionar a Sony. Sony câmera. Se fosse Canon eu ia utilizar o EOS. EOS Webcam Utility. Utility. Está vendo aqui? Eu posso deixar em High. Que é o máximo. Mas isso aqui é no máximo HD. E aí eu prefiro a qualidade da câmera. Porque realmente ela me traz mais profundidade de cor. Eu uso aqui S-Log2. Se vocês quiserem um vídeo mais específico. Sobre esses padrões de perfis de câmera. Eu também posso fazer um vídeo desse. Eu gosto. Sabe? É algo que eu pesquiso bastante. Aí eu vou deixar um pouquinho mais alto. O perfil aqui. Para poder trabalhar um pouquinho melhor ali. E aí eu uso aqui mais uma vez o filtro. Clico em câmera. Clico em filtro. Está aí. Filtro. Adiciono um correção de cor. Essa correção de cor do OBS é fraquinha. Mas ela dá para funcionar legal. Eu vou colocar um pouquinho mais de contraste. Aí eu vou vir com uma saturaçãozinha. Está vendo? Já chegou. Já chegou bem mais. Está vendo aí? Contraste. E por mais que pareça. Que você está transmitindo pelo... Parece que está igualando a imagem do celular. Não. A profundidade de cor é outra. E as pessoas vão perceber isso. Quando você estiver transmitindo lá no Instagram. Só que com a câmera eu também tenho uma outra opção. Então, ao invés de eu vir com a câmera assim, deitada. Eu posso vir com a câmera em pé. E também é uma proposta. E aí eu clico aqui com os dois dedos. Ou com o botão direito. Vem em transformar. Girar sentido horário. Olha aí. Agora a câmera está certinha. Vou ajustar ela aqui. Puxei. Desci aqui. Opa. Agora foi. Nós não vamos conseguir transmitir no Instagram dessa forma. Com tanta facilidade. Por quê? Porque você não tem como enviar o seu vídeo aqui. Para o Instagram. E aí você vai usar o seguinte aplicativo. Você vai fazer o download nesse site. Desse aplicativo chamado Yellow Duck. E aí você vai fazer o download. Ou para Windows. Ou para Mac. Quando eu inicializo o Yellow Duck. Eu preciso fazer login na minha conta. Aí eu venho aqui. Faço o login na minha conta. Agora que eu estou conectado aqui no Yellow Duck. Eu vou copiar o URL aqui. E a chave Stream. E vou colocar lá no OBS. Para eu poder endereçar. Mostrar o caminho para o OBS. Eu venho aqui em configurações. Transmissão. Aqui provavelmente vai estar Twitch. Mas eu vou escolher personalizado. Para eu colar aqui. Pronto. Colei aqui. O meu servidor. Copio a chave. E colo a chave aqui. Pronto. Ok. Assim que eu iniciar a transmissão. Vai estar enviando para cá a transmissão. Pronto. Olha lá. Já estou transmitindo. Já está enviando para cá. Agora eu vou usar o Yellow Duck. Está vendo que tem aqui o Start. Assim que eu der Start. Eu entrarei em Live. Lá no meu perfil do Instagram. OneWay. Vamos lá então? Vamos começar uma Live para a gente ver aqui? Vamos lá então. Vou apertar aqui em Start. E provavelmente a Live tem que começar aqui. No canal do OneWay. Vamos ver se foca aqui. Vamos ver se foca. Assim. Olha lá. Vamos ver? Cliquei. Ali. Clico aqui. Olha lá. Estou transmitindo. Pronto. Estou usando a minha câmera. O OBS. O som do meu computador. Estou transmitindo aqui no Instagram. Assim que eu finalizo aqui. Vou finish. Acabou. A Live está encerrada. Eu venho aqui e finalizo também no OBS. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se ficou alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Eu vou ter muito prazer em responder. Aproveita. Deixa seu like se você ficou até agora. E espalha esse vídeo para quem precisa. O objetivo aqui é somente ajudar. Espero que você tenha tudo em casa. Pelo menos um computador. Um celular. Que consiga fazer sem custo nenhum. E é o melhor, né? Que a gente consiga fazer ainda mais nesse momento. Uma Live com qualidade. E que a gente não precisa investir em muita coisa. Se vocês deixarem aqui nos comentários também. E a próxima vez eu vou gravar um outro vídeo. Explicando como fazer a mesma Live simultânea. Através do YouTube. E também do Instagram. Tchau. Deus abençoe grandemente a sua vida.